Sr. Francisco de Assis, lá da Vila Esperança. Quantos anos, Sr. Francisco? 71. 71. E hoje, esse momento aqui, o que ele representa para o senhor? Ele representa não somente para mim, mas para toda a Vila Esperança, uma vitória que era um pesadelo, depois virou um sonho e hoje está sendo realidade para todo o povo da Vila Esperança. Embora, muitas pessoas que estavam lá no lugar de fazer algo pelo povo, atrapalharam muito, criaram muitos problemas. Foi preciso não querer o poder público, o motor público, para poder chegar onde nós chegamos. Mas, graças a Deus, a mão poderosa de Deus estendeu-se sobre a Vila Esperança, sobre todo o povo, e todos eles vão estar participando dessa vitória. É um momento de felicidade para vocês. Muito felicidade. Olha aí. Agora o terreno é de vocês, a casa é de vocês, né? Agora não tem mais, não corre mais aquele perigo, porque a Vila Esperança era... O dono da casa tinha medo de sair de casa, quando chegar, a casa estava vendida já para a outra. Era, né? Não tem mais esse perigo, porque só compra quem, sem documento, tem de pé. É verdade. Obrigado, meu amigo. Obrigado.